Oizinhos! Sejam bem-vindos a mais um vídeo desse canal maravilhoso. E hoje é dia da gente falar sobre organização de leituras. Estamos no VEDA, o que significa que tem vídeo aqui todos os dias, durante o mês de agosto ao meio-dia. Então se inscreve se você não tá inscrito. Me segue no Instagram. Manda esse vídeo pra alguém, por favor, me ajuda. Vamos chegar em 140 mil, pelo menos, em agosto. Já temos uma nova meta. Me segue no Instagram, segue a minha marca no Instagram, Davica Shop, que mais, Brasil? Não sei. Não sei, é isso, tá? É isso. Segue aí as coisas no Instagram. Hoje, então, vamos bater um papo sobre organização de leituras e como isso é gostoso. Eu amo, sério, eu sou uma fã, uma entusiasta de organização de leituras. Você gosta? Me conta, já vai gerando engajamento aqui nesse vídeo. Gente, eu vou tirar umas fotos aqui depois desse vídeo pra Davica. Vocês acham que tá too much esse óculos? Não, né? Tá. Vai ter que ter barulho. Desculpa, galera. Foi mal. Vamos falar hoje de um assunto que eu amo, que eu amo mesmo. Organização e leitura. Vocês já morreram aí? Porque eu já morri aqui. Gente, agora que eu sou uma mulher empreendedora, quem sabe, sabe. Eu não posso mais desligar o EFA enquanto eu gravo, porque a qualquer momento eu recebo novidades da marca. Vamos, então, falar de organização e leitura, porque, meu Deus, como é bom organizar as coisas. Eu sei que tem gente que não gosta, mas é que eu sou, assim, meio Mônica de Friends. E aí eu tenho esse negócio na minha vida, onde eu fico maluca em relação à organização. Se você gostou do meu scrunch, ele é da minha loja. Da minha loja não, da minha marca, tá? É uma minha marca. Eu preciso aprender a falar marca, porque eu falo loja. Mas não é loja, é marca. Eu tenho uma marca. O link do site tá aqui embaixo pra você ir lá conhecer. Se você ainda não conhece, deixa o seu like. E segue a gente também no Instagram, que logo vai ter novidade por lá com novos produtos. Porque a primeira coleção tá quase esgotada. Vocês não têm noção. Então, assim, corre que tem poucas unidades, caso você tenha interesse em algum produto. E a minha marca tem esse marcador perfeito aqui também, caso você não conheça. Ai, meu Deus, né? Acredito que eu posso falar isso já, então, né? Tem uma marca, caso você tenha perdido os outros vídeos do VED, eu tenho uma marca. Chama da Vica. É linda. www.davica.com.br Vica, da onde é o seu scrunch? Da Vica! É meu, né? No caso. Teve uma época da minha vida que eu descobri a magia de anotar os livros que eu lia durante o ano. Eu, tipo, não tenho propósito exatamente do motivo pelo qual eu faço isso. Mas eu, como acho que todos os leitores, a gente gosta de ver no final do ano aí um geral das leituras. Eu gosto de colocar estrelinha, eu gosto de colocar coração quando é favorito. Eu gosto. É uma coisa que eu sinto no meu coração que me faz bem. Uma coisa que eu amo também é o Scooby. Não sei se vocês gostam, eu sei que tem muita gente que usa mais o Goodreads do que o Scooby. Eu prefiro o Scooby porque eu acho que a navegação é muito melhor. E porque no Goodreads eu acho que não tem os livros nacionais, né? Bom, eu prefiro o Scooby. Eu acho ele incrível. Ele é muito bom pra mexer. A parte das resenhas eu acho fantástica. Eu adoro ver a minha estante. Todo final de ano eu organizo a minha estante do Scooby. Gente, sim, eu faço isso. Se você entrar lá no meu perfil do Scooby, você vai ver que a minha estante tá organizadinha por gêneros. Ai, eu sou esse tipo de pessoa, gente. Vocês sabem. E eu amo organizar também a minha estante de uma forma estratégica. Vocês sabem que eu separo os livros lidos dos livros não lidos. Tem já um vídeo aqui no canal que eu falo sobre a minha organização da estante. Inclusive, tem um super recente que eu fiz agora há pouco, quando eu reformei o home office. Se você não assistiu, vai lá assistir. Tá incrível aquele vídeo. E nele eu falo melhor sobre isso, sobre como eu gosto de organizar a minha estante. Mas, basicamente, eu separo a parte dos não lidos em três formas. A forma que não tem prioridade, que é aquela que fica lá embaixo da estante. E as outras duas que são as prioridades. Aqui são os livros que eu quero ler o quanto antes. E aí acabou que não tem mais espaço na minha outra estante. E ficou aqui o E o Vento Levou e os Miseráveis. Não sei ainda o que eu vou fazer com esses livros, tá? Em algum momento eles vão mudar de lugar. Mas aqui, então, fica a parte dos livros que eu quero ler ainda esse ano. E lá do outro lado, na minha mesa de trabalho, ficam os livros que eu também quero ler o quanto antes. Mas não são, assim, tão prioridade na minha vida quanto esses aqui. Se bem que vocês me conhecem e eu falo prioridade, mas acaba nem sendo. Porque eu sempre leio o que me dá vontade. E se eu não tô com vontade de ler o livro, eu aprendi a não me forçar. Mesmo trabalhando com isso, eu não me forço mais a ler. E tem sido muito bom, porque eu estou lendo livros que me deixam muito empolgada pra ler mais. Então, funciona melhor pra mim. No papel, esse ano, esse aqui, pra quem já viu o meu vídeo de organização de 2020. Esse é o meu caderno exclusivo sobre o canal. Aqui eu coloco tudo do canal, as ideias, enfim. Mas tem essa parte, que vocês vão ver depois no Zoom, que eu coloco todas as minhas leituras do ano. Que, inclusive, tá atrasado. Faz um tempo já que eu não atualizo ele. Eu esqueço, gente. E agora, com o lançamento da marca, eu fiquei mais perdida ainda e acabei não colocando. Mas aqui, ó, como vocês estão vendo, eu escrevo tudo direitinho no meu caderninho. Coloco os livros que eu li no mês e dou as estrelinhas. Eu amo fazer isso. E durante a semana, normalmente, eu escrevo aqui no meu planner, na parte de informações básicas, os livros que eu estou lendo e quais que eu quero ler. Antes da pandemia, que eu estava usando muito mais o meu planner, eu ainda fazia um post-it com o TBR e todos os livros que eu queria ler. Agora, dei um tempo de fazer isso por conta... Sei lá, não sei. Eu desanimei, meu, de planner esse ano, por conta da pandemia. Acho que muita gente também. E aí, eu acabei parando de fazer isso. Mas no começo do ano, foi muito legal essa experiência de anotar, antes de um post-it, os livros que eu queria ler. Os livros que eu queria ler. Inclusive, saudades, né? De... Enfim. Eu gosto também de sempre manter organizada a minha wishlist da Amazon. Sempre tem link aqui embaixo, inclusive. Compre o meu link, se você tiver aí a fim. Tem link aqui embaixo pra você arrasar na Amazon. Lá na Amazon, eu tenho uma wishlist de desejos, onde nela eu coloco os livros que eu quero ler. E eu sempre limpo essa lista, porque eu acho que às vezes vai acumulando. E quando eu vejo, eu volto lá e tem livro que eu nem quero mais ler. Eu tenho um sonho, assim, de deixar a minha lista sempre com 20 livros, porque não preciso mais que isso, porque eu tenho muito aqui. Enfim, basicamente é isso. E agora, eu tenho uma super novidade pra você. Você achou mesmo que eu não ia fazer propaganda da minha loja nesse vídeo, né? Claro que eu ia. Gente, eu tenho agora na loja da Vika, a marca mais incrível do Brasil. Vende este bloco incrível de organização de leitura, que eu comecei a usar agora. Ele nasceu nessa cabeça aqui, e aí agora ele tá nesse bloco. E eu tô amando ele. E eu vou preencher ele com vocês agora, pra vocês verem como ele é incrível, e como ele facilita muito na organização de livros. Ai, ai, este é o momento em que vamos falar sobre a minha genialidade em desenvolver um bloquinho de leituras. Ô, Brasil, realmente, essa garota, ela é demais. Vou preencher com vocês uma página pra vocês verem como é, e vou falar mais sobre o meu bloquinho perfeito, que se você ainda não conhece a da Vika, você precisa conhecer. Este bloquinho tem 50 páginas, pra quem lê 50 livros no ano, então dá pra você anotar todas as suas leituras até o final agora de 2020, e também no ano que vem, né, começar do zero a 2021, anotando todas as suas leituras. Aqui eu coloquei um espaço pra você escrever o nome do seu livro. Aqui, o dia que você começou a ler, o dia que você terminou de ler. Esse quadro aqui de pensamento de leitura, você pode escrever tudo que você achou da leitura, os pensamentos mais importantes que você gostaria de se lembrar depois. Aqui uma frase preferida, caso você queira colocar alguma. E aqui um detalhamento, ó, aqui com o número de páginas, o gênero do livro, seu personagem preferido, e se você aprendeu alguma coisa. Aqui, um veredito, que aqui é a minha parte preferida, onde você pode pintar as estrelinhas, e um coração, caso ele seja seu favorito. Disponível à venda na melhor loja do Brasil, na marca da Vitória Dozo. A da Vika, aqui embaixo vai ter link. E junto, você pode levar também esse marcador de páginas exclusivo da da Vika. Gente do céu, eu amei. Olha como eles combinam, sério. E essas franjas, elas são exclusivas da Vika, criadas exclusivamente pelo meu pai, que é um gênio, ele que teve a ideia de fazer essas franjas, eu amei. Por conta das franjas, ele é um pouquinho mais carinho. Ele é bem grossinho, tem uma boa resistência, e é lindo. Eu amei. Você pode levar os dois. Tudo tá disponível lá no Instagram da loja, e eu não sei se já tem o site, vocês vão descobrir agora nesse vídeo. Vamos então, moores. Ai, ele é muito lindo, eu não canso. Enfim, vamos então fazer juntos essa página, pra vocês verem como que eu gosto de organizar. E vamos fazer com o último livro que eu li, que é o A Gangue dos Sonhos, um livro que eu amei muito, muito, muito. Tem link de compra aqui embaixo também, caso você queira comprar. Esse livro, vocês vão ver junto comigo, qual é o varedito sobre ele. Como quando eu li, eu ainda não tinha o bloquinho, eu não me lembro, eu acho, de nenhuma frase pra colocar. Mas vamos com fé, né, moores? Vamos com fé. Eu comecei a ler no penúltimo domingo. Quando que foi o penúltimo domingo? Ai, eu já me esqueci a data. Pensamento sobre a leitura. Narrativa excelente. Nossa, muito boa. Desde que eu comecei a ler esse livro, gente, eu não conseguia parar de ler. Foi assim, de uma vez. Porém, me incomodei com o tanto de violência. Gente, eu amei o casal principal desse livro. Vamos descobrir quantas páginas tem este livro, que eu não me lembro mais. 589 pra gente colocar aqui. Eu não sei o gênero, eu acho que deve ser romance internacional. O personagem preferido com certeza é o Christmas. Gente, ele é o menino principal e eu amei ele muito. Ele é tão bem desenvolvido nesse livro que a impressão que tem é que a gente é amigo dele. Sério, ele é muito, muito, muito bem desenvolvido. Inclusive, eu quero ler outros livros desse autor. Nem sei se tem outros livros, mas quero ler. Porque ele tem, cara, um dom incrível de desenvolver o personagem. Tem muitos personagens nesse livro e a grande maioria é muito bem desenvolvida. Porque tem uns que não são aprofundados. O que eu aprendi sobre o amor? Ai, ai, que lindo. Sério, coragem. Eu acho que coragem é uma das coisas mais importantes desse livro. Ai, gente, eu esqueci. E agora? Aqui, ó, tá vendo? Foi eu falar. Abri na página. Você foi o carajoso. Disse Christmas, levantando-se. Ai, gente, como é lindo esse livro. De verdade, saudades. Lindo não, né? Que tem um monte de violência, mas é um livro muito, muito bom. Essa é boa. Agora a gente é namorado? Perguntou o Cê. Tá com os olhos brilhando de alegria. Acho que essa é que vale. Nossa, e vamos ao veredito? Vamos pintar as estrelinhas. Ele é muito lindo. Eu amei esse livro. Apesar dos pesares, dele ser um pouco agressivo demais, eu dei cinco estrelas para este perfeito. Mas não foi favorito, tá? Mas foi muito, muito bom. Fiquei triste, porque eu queria que fosse um favorito pra eu pintar pra vocês o coraçãozinho. Mas tá bom. Um dia chegaremos a pintar esse coraçãozinho de vermelho. Esse bloco aqui tinha pouquíssimas unidades. Eu nem sei se ainda tem pra vender. Espero que tenha em nome de Jesus pra que vocês possam comprar. Então corre lá no site pra ver se ainda tem pra você comprar. E tá no precinho, viu? Um preço muito bom. Fica assim, mais ou menos, que eu tenho organizado. Eu tenho ficado bem mais de boa com essa coisa de organização de leituras. De um tempo pra cá, teve uma época que eu fui muito mais louca com isso. Mas agora eu tô mais levando numa boa, sabe? Antes eu gostava de fazer aquele caderno com livros do Stephen King, metas de livros. Mas acabava que eu sempre esquecia de preencher esses livros e ficava por isso mesmo, sabe? Então eu prefiro hoje fazer de uma forma mais sucinta, que eu consiga usar tudo e que me deixa muito feliz. Eu adoro organização de leitura. Amo passar tempos, assim, de prazer mesmo fazendo coisas em relação à leitura. E é algo que me faz muito feliz. E eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Me conta aqui embaixo o que que você usa pra organizar suas leituras também. E dá uma passadinha no site da Davica pra ver os nossos produtos. Então é isso! Espero muito que você tenha gostado do vídeo. Não se esquece de me contar aqui embaixo como que você faz pra se organizar nesse mundo aí dos leitores. Deixa o seu like, se inscreve no canal e manda esse vídeo pra alguém que você acha que vai gostar também de acompanhar todas essas coisas lindas desse canal. Gente, eu amei essa coisa tudo, ó. O meu scrunchie combinando com o fundo e o batom vermelho e a camiseta preta. Ai, eu tô muito fashionista e empreendedora. Para com isso, empreendedora. Quem aí segue a Patrícia Ramos? Amo ela. Enfim, deixa o seu like, se inscreve no canal e volte aqui amanhã que tem mais vídeos, tá? O mês inteiro vocês vão aguentar essa fuça linda aqui, que eu tô linda. Minha autoestima deu uma melhorada, né? Enfim, tchauzinho. Antes que eu fique falando nada com nada. Até amanhã. Tchau, tchau.